Olá meus amigos, meus amigos, tudo bem? Espero que sejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que a semana de vocês seja abençoada por ele. Pessoal, toda segunda eu faço atualizações sobre geopolítica. Hoje não vai ser diferente porque temos notícias novas aí, notícias que espantam, tá? Não se consegue imaginar como a maior potência militar do mundo, a melhor inteligência, melhor serviço de inteligência do mundo, não sabia do que os chineses estavam criando. Pois é, os chineses criaram uma arma hipersônica, que viaja cinco vezes a velocidade do som e que os Estados Unidos não tinham conhecimento. E detalhe, não sabem como os chineses fizeram para burlar as leis da física e lançarem um míssel a partir dessa arma. É impressionante. O domínio tecnológico que a China está tendo causa realmente espanto e causa medo, tá? Justamente porque se nós temos uma potência hegemônica e ela não consegue ter conhecimento disso, é porque algo grande está acontecendo, tá? Vamos lá. Vou pôr na tela para que a gente converse sobre o assunto. Arma hipersônica, tá certo? Do país aqui, mostra capacidade sem precedentes e preocupa pentágono. Um veículo hipersônico deslizante lançado disparou um míssel sobre o mar do sul da China, enquanto se movia a cinco vezes a velocidade do som, informou o jornal Financial Times, adicionando que o pentágono ficou surpreso com o domínio da tecnologia obtido por Pequim. Ao testar essa arma hipersônica, a China mostrou capacidade que nenhum outro país demonstrou até hoje, surpreendendo os cientistas do pentágono. O teste chinês permitiu que o veículo hipersônico deslizante, uma espaçonave manobrável capaz de transportar uma ogiva nuclear, disparasse um míssel em pleno voo do mar do sul da China. Este movimento é preocupante para nós, vejam só. Também aumenta a nossa preocupação quanto às capacidades militares que a China continua buscando. Então vejam, nós temos de um lado uma disputa entre Estados Unidos e China. Do outro lado nós temos uma disputa entre OTAN e Rússia, que também tem domínio de armas hipersônicas, mas não desse tipo. Desse tipo, aparentemente, é a única no mundo. Uma vantagem muito grande para a China, tá? Então vejam só. Aí vem a Rússia e anuncia isso aqui, ó. Novo sistema antimíssel S-550 russo, será capaz de derrubar veículo espacial X-37 dos Estados Unidos. O sistema de defesa antimíssel móvel S-550, que está sendo desenvolvido na Rússia, poderá derrubar a espaçonave não tripulada norte-americana X-37, disseram em Sputnik, duas fontes da indústria de defesa russa. O S-550 será uma modificação do sistema S-500 Prometei, mas com especialização em interceptar alvos balísticos e orbitais a distâncias e altitudes muito maiores em comparação com seu antecessor. Tá certo? Mais uma vantagem que os Estados Unidos tinham que ir saindo por água abaixo. Aí você vê a tensão da Rússia com a Ucrânia aumentando, homens posicionados na fronteira guardando ordens, tá? Do outro lado você vê ali Belaros causando um grande problema para a Polônia, com uma crise de refugiados. A Polônia querendo acionar a OTAN, tá certo? E nós estamos ouvindo de guerras e rumores de guerras o tempo inteiro. O tempo todo estamos ouvindo. E isso causa preocupação. Realmente causa preocupação. A Rússia e Belaros são praticamente um país só agora. Tem ali as suas pequenas diferenças, mas desde 1999 já assinaram tratados por uma nova união. Ah, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. São Paulo, quinta-feira, 9 de dezembro de 1999. Voltando ao passado, com países em crise econômica, tratado pode ser gesto político. Rússia e Belaros assinam um acordo para formar uma nova união. Rússia e Belaros assinaram em Moscou um tratado que prepara a fusão entre os dois países, ambos ex-repúblicas comunistas da União Soviética, extinta em 1991, atualmente enfrentando crises econômicas. Ou seja, o primeiro passo foi dado em 1999. Agora nós temos aqui, ó. 2021. 10 de nove de 2021. Rússia e Belaros assinam acordos de integração econômica. Moscou, 10 de setembro. Os primeiros ministros da Rússia, Mihail Michutin, e de Belaros, Roman Golovchenko, assinaram na sexta-feira um pacote de documentos para a integração econômica de ambos os países no âmbito da União Estatal. Temos o objetivo comum alcançar o crescimento de nossas economias, aumentar o bem-estar dos nossos cidadãos, enquanto preservamos a soberania de nossos países, independentemente da situação externa. Agora vejam só. Vladimir Putin, ele fez parte da KGB. Ele era um agente da KGB. O sonho dele é restaurar, sim, a União Soviética. Não sei se nos mesmos moldes, mas no mesmo tamanho e na mesma glória, como dizem eles. E ele vem colocando o seu plano em prática. Ele anexou a Crimea, fez a união com Belaros, consolidou essa união, que já tinha sido iniciada por Boris Yeltsin, pouco antes de Putin subir ao poder. Ele consolidou isso agora, em 2021. Já anexou a Crimea em 2014, e agora se posiciona para invadir a Ucrânia. Vejam só em que pé que o mundo está. Na fronteira com a Ucrânia, nós temos lá cerca de 115 mil homens estacionados, até a última contagem, até a última estimativa aí, 115 mil homens. É bem provável que tenha chegado até mais. Além de vasto e farto material militar. Aguardando ordens, como se fosse uma preparação. Aí eu peço a você que faça um paralelo. Lembre-se de um país, lá na década de 30, que dizia, não, não vamos invadir. Assinou acordos, pactos de não agressão com alguns países, e agrediu esses países. Dizia, não, nós não vamos invadir tal país. Da noite para o dia, invadir aquele país. Vocês sabem de quem eu estou falando. Inclusive, assinou um acordo, um acordo de paz, naquela época, com o Reino Unido. Certo? Então, se você não sabia, agora você matou a charada de quem é que eu estou falando. Eu não posso falar aqui o nome. Mas vocês sabem de quem. Causou muitos danos à humanidade. Esperar que eles tomem essa atitude vai ser um tiro no pé novamente. Vai ser um tiro no pé outra vez. O mundo está parado observando. O mundo está parado deixando que eles agem como querem. Enquanto isso, eles vão se fortalecendo. Temos condições de pará-los ainda? Temos. Mas vai ser cada vez, cada dia que passa, fica mais difícil. Esperar que governos, como o atual governo americano, tomem alguma atitude, é praticamente impossível. Porque não há de se esperar nada de quem já não tem mais o juízo certo. Não podemos mais esperar isso. Então, fica cada dia mais difícil ver o que está acontecendo e não temer. Porque mesmo que um conflito armado estoure lá e não chegue aqui, o que eu acho meio improvável, as consequências consequências com certeza chegarão. E vão ser duras, tá? Consequências duras. Eu espero do fundo do coração que todos nós que enxergamos isso estejamos enganados. Que se acertem e não haja agressão de um país contra o outro. Mas fica cada dia mais difícil acreditar nisso. examinando o cenário está cada vez mais improvável, tá certo? Vamos aguardar aí os próximos dias, os próximos meses o desenrolar dessa história, tá bem? Um grande abraço e já